Música 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 Amém. 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 Eu te apresento milha vezes o lotos de fita do meu Páram Guro Dê para o Sr. L. Prabhupada e para todos os nossos Sri Rupanuga Goddi, Guru Parampara. E finalmente, eu te apresento o meu Páram Guro Dê para todos os Sri Rupanuga Goddi, Guru Parampara. Em termos, eu te apresento o Páram Guro Dê para todos os Sri Rupanuga Goddi, Guru Parampara. Páram Guro Dê E hoje, nós celebramos este evento mais auspiciado O dia de Vállupada Páram Guro Dê Páram Guro Dê Páram Guro Dê E hoje nós celebramos esse maravilhoso dia, o dia de Bala-dê-va-prabu. Quem é Bala-dê-va-prabu? Quem é Bala-dê-va-prabu? Radha-kri-sna-ay-chi-sna-da-te-ka-hi-su-lu-lila-ras-as-vadite-dare-tu-ri-lu. Just as Gala-dê-va-prabu and Krishna, they are actually one svarupa, but they have two forms to relish the rasa, the loving mellows of their pastimes. So similarly, Bala-dê-va-prabu and Krishna, they are one, but they have two forms to relish their loving pastimes. They have one special challenge. They are really one, a great one. Them after Drumsha-is-la-rha-rha-rha-rha-rha-rha-rha-rha-rha-rha-rha-rha-rha-rha-rha-rha-rha-rha-rha-rha-rha-rha-rha. Mas Cristo sendo purna-shaktiman, o original form de Deus, ele se manifestou como shaktiman, mas não purna-shaktiman, valideri-prabhu. So, Jaiadeva Goswami Parai disse, Keshava-drita-haladhar-rupa, it is Krishna himself who has assumed the form of haladhar-balaram. Jaiadeva Goswami explica, it is Krishna who has assumed the form of haladhar-balaram. So, see Krishna, in his original form as purna-shaktiman, that form of Krishna is called svayam-rupa. And when that svayam-rupa, the original form of Krishna, expands himself, then the first expansion is called svayam-prakash. Svayam-prakash has two types. Prabhava-prakash and Vaibhava-prakash. If Krishna, the expansions of svayam-rupa are exactly the same as the svayam-rupa in terms of their complexion and their features, their moods, then that is called prabhava-prakash. Prabhava-prakash – это svayam-prakash, expansia svayam-rupa, которая идентична изначальному Krishna, то есть видам и настроениям. For example, during the Rasa-lila. See, Krishna was dancing with all praja-gopis. As someone like Dei, Dvayor, Dvayaho. In between each gopi there was a Krishna, and in between each Krishna there was a gopi. So, all these Krishna's, they had the same complexion, same form, same mood. But there's some speciality. The Krishna who's dancing in the middle next to Radhika is svayam-rupa. And all those who are dancing around are svayam-prakash. What type of svayam-prakash? Prabhava-prakash. So, though they are the same, same complexion and same mood in a general sense, as Vrjanda-nanda-chama-sundara. But there's some speciality that is, that because Krishna always reciprocates with everyone, then in whichever way a gopi loves him, he loves them back to that same extent, not more. So, though Krishna's dancing with all gopis, each one is only manifesting the amount of love that corresponds to the gopi that he's dancing with. And that is why svayam-rupa is only next to Radhika, and others are svayam-prakash. All these Krishna's dancing with every gopi, it was svayam-prakash, rup, it was svayam-prakash, rup, it was the same Krishna. There was only a nuance, that because Krishna always отвечает взаимностью, so in the way every gopi loved him, in the way he отвечed to each other's feelings, and so, 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 that is why svayam-prakash. in the category of svayam-prakash, the second aspect is called vai bhav-prakash. Vyav-prakash means in this prakash expansion, the bhav in the existence there is some vishish, so it's some speciality, some difference, that is exactly the difference a specialidade, so it's called Vaibhav-Prakash. So that first Vaibhav-Prakash in which there is some difference in complexion and in mood that is called Baladev-Prakash. The difference in complexion is Krishna is shan color and Baladev is white like a cloud in the sky. Baladev and the difference in mood is that Krishna has Savior Abhiman. He should be the object of everyone's service. And Baladev has Savior Abhiman. I am Krishna's service. and the difference in mood is that Krishna is that Krishna as a object of love to all so he is Abhiman and Baladev is Sivaka Abhiman настроение Sluge 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 This Tai Bhav can be of two types It can be a Kevala Rati or a Sankula Rati Kevala means there is only one mood Sankula Rati means there is only one mood Sankula Rati means there is only one mood such as Dacia, Sakyah, Madhuriya, Vatsaliya etc. Dacia, Sakyah, Vatsaliya etc. Sankula Rati means where there is one main mood but other moods also come according to the circumstances Sankula Rati it 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 So Baladev's main mood to Krishna is Sakyah, Rati because he is Krishna's friend being his brother almost the same age only one week older so he has Sakyah the same age Krahshna Krahshna the same age he is his sister and a half only not the same age he is not the same age as he is the same age of his child because of his sister he is the older brother he is also has a protective mood Bala potion so he has some arith as he is the older brother he is a child but also he is his father E às vezes a Buddha, sendo Krishna's servent, pode vir a ele, quando ele se sente muito humilde. Então, Baladeva Stai Bhava é chamada Sankula Rati, a combinação de diferentes tempos, não na mesma hora, de Vatsalya, Sakya e Dasya. Então, Baladeva está servindo em todas as formas. Krishna é Sanchita Ananda Vigraha. E a sua Suvarupa Shakti, a poder de sua Suvarupa, possui três friteses, Sandini, Samvit e Ladini. E a sua Suvarupa, a sua Suvarupa, possui três friteses, Sandini, Samvit e Ladini. Então, Krishna é a Adhistatri Devata, a predominante deity de Samvit. Krishna é o adhistatri Devata, a predominante deity de Samvit. Radhika é a predominante Adhistatri Devata, a predominante deity de Ladini. E Baladeva Prabhu é a Adhistatri Devata, a predominante deity de Sandini. Todo Existence. Então, qualquer Existence existe, existe por causa de Baladeva Prabhu. Então, Baladeva é também o Dharva Tattva. Ele manifestou o Dharva. Vrindavan Dharva. Ele sempre servei Krishna. Ele se tornou... 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 e o vestido, e o vestido, e o vestido, e o vestido de chambras, e as obras de Krišna, todas as parafinales que existam, são todas as previsões de Baladeva-Prabhu. Então, neste modo Ele serve em Shantaras. Ele próprio, como Baladeva, o velho irmão, Ele serve em Darsasakya e Vatsalya. Seu Shakti é Anangamandari, não diretamente, mas através do Shakti ele serve em Madurase. Não diretamente. Então, neste modo Baladeva serve em todos os russos. Assim, Baladeva serve em todos os russos. Não só isso, mas em Galogha-Brandavan, todos os nitya-siddha-jivas que estão lá, todos os nitya-siddha-jivas que estão lá, são todos os nitya-siddha-jivas que estão lá. Então, Baloram, em Matura, Baloram's expansão é lá em Matura, como ele está lá em Sankarshan. E em Matura, Baladeva, e em Dvarka, Sankarshan. E de ele vem Pradjomna e Adiruddha. Adiruddha, Mula Sankarshan. Mula Sankarshan. E depois, de ele, expõe Maha Sankarshan. Maha Sankarshan. Na Vajkundha. E em Pradjomna e Adiruddha também. Então, em esta forma de Mula Sankarshan, Baladeva manifestou toda a dvarka, todas as escadas, as chambas, as chusas, as umbrellas, todas as parafinarias de Dvarka. para servir Krishna. E aí, em Dvarka, ele manifestou todas as nipta-siddha-parikas, todas as eternidades de Dvarka. Mula Sankarshan, ele é todos os nipta-parikas. E aí, em sua forma de Maha Sankarshan, ele manifestou todas as vajkundas planetas. E toda a parafinarias de Dvarka para servir Lord Narayana. e tudo o que ele é nipta-siddha-parikas. E todos os nipta-siddha-parikas, o Maha Sankarshan, ele é todos os nipta-parikas, o Nipta-parikas, para servir Krishna. Para servir Krishna, em sua forma de Narayana e Vajkundha. Então, em todo o mundo, onde Krishna expandiu, Baladeva expandiu, para servir Ele em todos os lugares. Então, de Maha Sankarshan vem Maha Vishnu. E aí, de Maha Sankarshan vem Maha Vishnu. E aí, de Maha Sankarshan vem todas as universidades. E aí, de Maha Sankarshan vem Gavadakshay Vishnu. E aí, de Maha Sankarshan Pajidakshay Vishnu, Paramatma e Everyone's Love. E aí, Paramatma também tem seus parikas. Quem são os Pajidamic carvings? Você conhece quem? Papaloo, Paramatma! Todos nós! O Jiva Goswami Pari explica em Paramatma Sandarva Que todos os jivas no material são chamados Paramatma Parikara Eles manifestam em Paramatma Por que? Eu vou te dar uma ideia, há uma coisa que tem aqui Por que? Para servir a Krishna Em todo mundo existente, Valadev manifesta tudo E tem apenas uma razão Para servir a Krishna Não há nada mais Não para jogar videogame, não para ver Netflix Você existe apenas para servir a Krishna Para servir a Krishna Então, Valadev expande e se torna Ananta-Sesh Então, Valadev também se torna Ananta-Sesh Então, Valadeva, Prabhu Ele tinha que levar a ordem de Ram E fazer tantas coisas que ele não queria fazer Como se torna Ananta-Sesh Então, Valadev Ele tinha que levar a Krishna Então, Valadev Então, Valadev É a primeira expansão 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 GourA É a primeira지 整ặcissão Então, please, o Guru particular instantiation of the Akanda Guru Tattva. So now it is the Shravan Purimha, the full moon day in the month of the Shravan. 14 months earlier than this, before the appearance of Shri Krishna, more than 5000 years ago, Basudev and Devaki were in prison. And sometimes Rohini and Basudev Maharaj's other wife, she used to visit. And at the same time both became pregnant. So then, Basudev Maharaj thought Kamsa is very very evil. So he heard the aerial voice say, You fool Kamsa, the eighth child of Devaki will kill you. And because of this he already killed six of Devaki's children. Now the seventh one had come. And it was Baladev that needs Sankarshan. Because Baladev is the Dham. So he is manifesting the Dham in the womb of Devaki. Because very soon Krishna will appear there. So Basudev Maharaj thought Kamsa is very crazy and dangerous. Even though he is killing the children of Devaki. If Rohini has a child, maybe he will kill that child as well because he is so suspicious. So for protection. Basudev Maharaj secretly sent Rohini to Nanda Gokula. So being pregnant. And riding on a horse. In the evening time when the sun was about to set. When beautiful princess arrived in Nanda Gokula. Nanda and Rishota recognized her and welcomed her very lovingly. And gave her a place to stay in their palace. Nanda Bhavan in Gokula. Now, at the seventh month of the pregnancy, the Sankarshan who was in the womb of Devaki was transferred by Yogamaya and that fetus in the womb of Rohini. Yoko Mayamaya got rid of that. And put this Sankarshan in the womb of Rohini. Então, na sede mês de idade, Joga Maya levou o Zorodosha Sankarsha na Balarama do Lona Devaki do Lona Rakhini e levou o outro Zorodosha e agora já foi lá. Em Matura, todos pensaram que Devaki tinha uma descarga. A sede de idade foi uma descarga, todos pensaram. Eles pensaram que Kama Samarazzi é tão medo dos filhos de Devaki que ele deve estar fazendo tantra e mantra para fazer ela ter uma descarga. Então, a próxima descarga foi Bahá-Sudev-Krishna. E agora, na sede de idade, e depois, ela se tornou por outro sete meses. 14 meses de idade, 14 meses de idade. E então, na sede de idade, ela se tornou a bá-Sudev-Krishna. E agora, na sede de idade, ele se tornou prématuramente. Então, muitas vezes, eles são muito pequenos e muito bruxos. Mas se um filho se tornou 14 meses de idade, ele vai ser Bahá-Sudev-Krishna. Bahá-Sudev-Krishna. Bahá-Sudev-Krishna was conceived in the womb of Devaki and Yashoda at the same time. Original Yashoda Nanda in Gokul, in Yashoda, and his Vaibhav-Prakash expansion, Vasudev-Krishna, in the womb of Devaki. Then, afterwards, when both were born, Vasudev-Maharaj carried Vasudev-Krishna to Gokul, and the expansion, Vaibhav-Prakash of Krishna, entered into the Swayam roof. So, in the same way, Balaram is not really from the womb of Devaki. Balaram of Balaram. But rather, that was his expansion, Sankarshan. And when that Sankarshan came to the womb of Rohini, then Sankarshan, Devaki, Nandar, Balaram merged with the original Rohini, Nandar, Baldeva, of Braja. There. Então, em Gagosumeter, ele diz que Baladev em Gagosumeter, que é o sexto dia do céu depois de Janvastami, mas isso não poderia ser possível, porque isso poderia fazer Balarama quase um ano mais velho que Krishna, e então eles não poderiam ter o nome de ceração de Gagosumeter, e se torna-se juntos, e se torna-se juntos em igual termos, se ele era mais velho. Então, em Gagosumeter, ele diz que Baladev não era em Gagosumeter, mas em Baladev-chad, ou seja, no sexto dia do dia, depois de Janvastami, depois de ceração de Krishna. E isso não pode ser assim, porque se isso fosse verdade, ele seria mais velho que na hora de Krishna, e então ninguém também não fazia rituais de Samskara, quando eles dão o nome e assim. Então, enquanto todos os brahmanas em Brachamangal celebram Baladev's appearance, em Baladev-chad, nosso Srila Jiva Goswami, na base de pramana de Srimad Bhagavatam, tem mostrado que Baladev é nascido em Srimad Bhagavatam, 8 dias antes de Krishna de Janvastami. Então, Baladev, ele é, Krishna himself, jogou como seu próprio primeiro doutor. Baladev, ele é muito poderoso. Então, ele é muito poderoso. Nós conversamos ontem ontem, como quando Krishna estava dançando na frente de Kali, e os Brachabasis queriam entrar na água, Baladev disse que Baladev disse que eles deixaram. Então, às vezes, pela influência de Jogamaya, Baladev becomes aware de Krishna's opulences, quando eles são necessários. E outras vezes, ele esquece, e eles são apenas irmãos. Ou talvez, pelo desejo de Krishna. Ou talvez, por exemplo, em Brahma Vimohana Lila. Naquele dia, no dia, Baladev não foi para a igreja com Krishna, quando Krishna estava 5 anos. Na igreja da casa, sua mãe Rohini disse que hoje é seu nascido, então você tem que ficar em casa, e cumprir os Brachabasis e dar uma espécie. Então, naquele dia, quando Baladev não foi para a igreja, foi o dia que o Senhor Brachabasis tentou roubar todos os jovens e filhos. E mesmo naquele dia, quando Baladev não foi, Brahma tentou roubar todos os jovens e filhos de Krishna. E Krishna se expandiu e se tornou cada jovem e cada jovem. Krishna se tornou todos os jovens e todos os jovens. Ele se tornou todos os jovens e todos os jovens. E todos os jovens, ele se tornou, se acordou na noite, indo para o Maldi Ashoda, pôr no chão. Oh, Krishna, come and play, mas foi todo Krishna. Então, Krishna se tornou com ele, como todos os jovens, só uma pessoa não era Balarã. Mas ele também era Balarã, mas ele também era Balarã. Então, quando um ano foi quase chegado, e quando um ano foi quase chegado, então, os jovens estavam com os jovens no topo da igreja, e os jovens vieram no chão. E os jovens, eles ainda não tinham que ser no chão, mas eles vieram por cima da igreja, deixando seus jovens para encontrar com os jovens que já se tornaram. Então, os jovens se tornaram com os jovens, e eles vieram por cima da igreja, e eles vieram por cima da igreja para chastizar seus jovens, e eles vieram por cima da igreja, e eles vieram por cima da igreja. E eles vão esquecer tudo, eles fizeram por cima da igreja. Eles sentiam um pouco dos jovens, e eles entenderam o seu jovens. E Balarã, ele assistiu isso. E... algo que parece que hoje vem. Os jovens mostrando mais amor ao jovens, do que aos jovens. por que eles acham mais preferência a sua criança, que a sua criança em fato, eles mostram tanto amor a essas crianças, como eles mostram a Krishna e os homens mostram tanto amor a seus filhos, como eles mostram a Krishna como isso é possível? como isso é possível? na verdade, pelo desejo de Krishna Balaram por todo o ano foi abençado por Yoga-Maya os homens gostavam de seus filhos como Krishna e os homens gostavam de seus filhos como Krishna por todo o ano mas por Yoga-Maya Balaram não percebeu isso essa situação dílась, na verdade, por todo o ano por todo o ano por todo o ano todos os homens por todo o ano 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 25% foi abençado e ele só foi abençado por 75% e ele só foi abençado e ele só foi abençado por que 25% de Yoga-Maya foi abençado e o Balaram viu o que aconteceu e perguntou oh, isso é estranho por que isso é abençado? por que isso é abençado? e ele só foi abençado e ele só foi abençado e perguntou quando você é abençado por Máyã você nem perguntou e ele só foi abençado 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 a presidade como o Bajabás que é abençado e ele só fez tudo que maravilhoso e sim e ele só foi abençado Então eles não estão procurando isso. A Nusanda Naba, eles não têm vontade de procurar e perguntar sobre isso. Como é que ele pode? Eles não pensam sobre isso. Na mesma forma, quando a vivante é cobrada por Maha Maya, ele não pergunta nada. Ele tem a Nusanda Naba, a presença de investigação. Ele nunca pensa, por que eu estou aqui, por que eu preciso morrer? Ele diz, sim, sim, morrer é normal, nós todos morremos, não tem problema. E ele não inquire sobre essas coisas, por que ele é completamente cobrado por Maha Maya. Então, quando ele se aproxima de Sadhu Sangha, então, Atarto Brahma Jigyasa, então o desejo vem. Eu quero saber, qual é a verdade. Então, apenas depois de contacto com Sadhu Sangha, eles começam a perguntar sobre isso. Então, depois de contacto com Sadhu Sangha, eles começam a perguntar sobre isso. Então, nesse dia, 25% de Yogamaya foram embora, e Baladev começou a perguntar sobre isso, o que está acontecendo? E Baladev pensou sobre isso, mas ele não conseguiu compreender. Ele não conseguiu compreender. Então, então ele, outro 25% de Yogamaya foi embora, então, apenas 50% de Yogamaya foi embora. Então ele começou a perguntar, oh, talvez é o poder de algum rishi, ou devata, ou algum rakshasa. Então, outro 25% de Yogamaya foi embora, e apenas uma quarta foi restante. Então, Baladev pensou, oh, não rishi, devata, ou rakshasa não conseguiu me, eu sou Baladev! Baladev pensou, eu sou Baladev, mas ele ainda não conseguiu compreender o que aconteceu. Então, o último 25% de Yogamaya, agora Yogamaya, descobriu Baladev, e Baladev olhou para Krishna e disse, que todos esses caras e caras são você. E quando Yogamaya, finalmente, deixou Baladev, e disse, que é você, todos esses caras, mas você se escraiu de mim, você não me disse. E ele sentiu humilidade, oh, por que você não me disse? Porque eu sei, porque eu sei que você amava Shri Dal, Rādharanã e seu irmãos, so much, that if you were separated from him from the whole year, you would not be able to live. So I had to hide it. So the teaching here is There is one supreme Ishvara. Ishvara, Paramakrishna, that is Krishna. And everyone else, including Krishna's own first expansion, is his servant. Everyone dances according to Krishna's tool. Then, in Brandavan, one day, the coward voice said to Krishna, Oh Krishna, save us from a demon. Krishna, what demon? The demon of hunger. We are very hungry. But smell, you can smell coming from Talavan. There is very delicious, juicy tal fruits out there. If we go there, we can eat those tal fruits. So actually, the boys, they were not hungry. They thought that Krishna was hungry. But because British vases are very crooked, they will not say, Oh Krishna, it seems you are hungry, let's get some food for you. In an indirect way, they are inspiring to go and eat. They are dissimulating their true desire. They are concerned, that Krishna may be hungry, but they act as if they are hungry. Theyός is angry, they are hungry. They are hungry, won't be eaten. They are hungry, hungry, and a heart A heart is an Flows in the opposite direction. Usually river flows from up to down, but the river's brain is very crooked, everything is backwards. So boys expressed their love in this way. So then all the coward boys, Krishna Baran, they went marching to Jalavan. But there lived the demon named Denokasura, the donkey demon, with his donkey associates. And he was protecting the Tal fruit, so that when it's their ripe, they'll be offered to his master, Kamsa Maharaj. So, who is Denokasura? Who is Denokasura? The donkey demon is the symbol of avidya, ignorance. Why? Because the donkey, he works very hard, carrying the laundry of the washerman on his back, a huge pile, the whole day sweating. because he thinks that if I'll work the whole day, then at the end of the day, my master will give me some grass to eat. So, he thinks, if I'm going to work the whole day, then the owner will give me some grass. But what he does not know, is that actually grass grows everywhere for free. And there's no need to work like a donkey. So, this is the anarta of the living entity, this wall in avidya. They don't understand. They think, I have to work very hard to get the facilities and the pleasures of life. But they don't understand that what you will receive in this life is already fixed from the karma of the previous life. It comes by itself. Narada Rishi said to Vyasadev, why did you tell people about Karmakanda? When Narada juried, Why did you tell people about Karmakanda? Tasyayvaheitoh, Prayateitoh, Kovidohun, Labyatei Yat Brahmatamu Paryada, Talabyatei Sukkuma Ndha Sukkam, Kaleinah Saratakabira Rangasa. Persons who are actually intelligent and philosophical. They endeavor in their life to get that, what you cannot find even by wandering from the top to the bottom of the Universe. That is Krishna Bhakti. Eles trabalham apenas por isso. Eles não fazem nada mais. Porque, em relação a felicidade e distração, neste mundo, ele vem automaticamente. Os movimentos do carma, os movimentos do tempo. Poder sua mão, se você sofreu em sua vida. Ok? Todo mundo? Você não é nada de nós. Então, você trabalhou muito por esse sofrimento? Você pensou, hoje eu vou trabalhar muito bem, então alguém vai rouxar meu carro. Se eu não trabalhar muito bem hoje, então como minha casa vai se descer? Eu vou trabalhar muito tarde hoje, para garantir que meus filhos se desceram. E hoje eu vou trabalhar muito bem, para que meus filhos se desceram. Não. Não. Miseries vêm por si mesmos, sem você fazer nada. Então, na mesma forma, felicidade vêm por si mesmos, sem fazer nada. E se vocês não entendem isso, então você não é um discípulo de Gurudev, você é um discípulo de Denakasura. E também, o donkê tem uma característica especial, que ele vai atrás da mulher do donkê para sexo. Mas quando ele se aproxima, ela põe ele na frente. Mas não importa quantas vezes ele se desceram, mas ele nunca se desceram. E assim, ele nunca se desceram, que ele se desceram. Ele nunca se desceram. Ele nunca se desceram, E outra razão, que o donkê é ignorante. É porque... ... 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 No ano passado, quando não havia grass, ele ate um pouco, então, por causa do psico-sumatico, o donkey se tornou gordura. Mas, depois da chuva, ele estava comendo muito, mas ele olhou para onde havia grass, ele disse que não tinha nada. E com ansiedade, por causa do psico-sumatico, ele se tornou gordura, quando ele estava comendo muito. Ele se tornou gordura, porque ele acha que não tinha nada. Ele se tornou gordura, ele pensou que não tinha nada. Então, na mesma forma, a vivante que está em ignorância, ele vai para um festivão de divórcia. Ou ele vai para um programa. Ou ele vai para uma semana ou um mês, trabalhando em todas as divórcias. Ou ele vai para uma semana ou uma semana ou uma semana ou uma semana ou um mês. Por isso, ele fez uma montanha de supriti. E, por isso, ele fez uma montanha de supriti. Ele não consegue entender o grande resultado dessas atividades. Mas, no final, ele pensou que eu gasto muito tempo, e eu gasto muito dinheiro. E, no final, eu tenho nada. Mas, no final, ele pensou que eu gasto muito tempo. Eu estava no programa de supriti. Eu poderia ganhar milhares e milhares de dólares. Mas, agora, eu gasto milhares de dólares e não tenho nada. E, no final, eu não vou para um programa para um programa de supriti. Eu vou fazer um negócio de trabalho. E, no final, ele vai para um grande, grande. E, no final, ele vai para um programa de supriti. E admiro seu industrialismo, ele se tornou grande. Mas ele não entende. Esse foi o karma. Seu sucesso mundial foi o karma. Ele veio de qualquer forma. Então, ele não fez nada. Ele não entende. Ele não entende que o negócio e o crescimento do business, é uma reacção do material. Ele não precisava fazer nada. E esse bacto, o que ele pensava que era nada, foi o seu maior ganho, depois de milhões e milhões de vidas. Mas ele não pode entender. E o mês que ele fez na Braja Mandali, na Vrindavane, foi a grande sorte. Ele ganhou essa lotera. Então, um, quem pensa assim, ele é um discípulo de Denakasuri. Em Domkis Sampradaya. Como Gurudev sempre dizia, Deixe seu domkiness. Não tem uma palavra em inglês. 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 Então, esse é o significado de Denakasuri. E essa é a história de Denakasuri. Então, Balarã, ele chegou a uma grande árvore. E ele começou a mexerar o árvore. E as frutas estão caindo. E eles caindo-se aqui. E quando os gente, todos os saíram, Balarã подошiu a grande árvore. E as frutas estão caindo-se, e os frutas estão caindo-se. E as frutas estão caindo-se. E as frutas estão caindo-se. Ele voltou para o Baloram e pegou ele no chão com os braços de cedera. Então Baloram pegou ele por um braço e... ...spuniu ele ao lado muito rápido. Ele puliu ele ao lado tão rápido que ele não morreu quando ele morreu. Ele morreu da força de força de centrifugação. Ele morreu da força de força. E então Baloram pegou ele. Ele chegou no top de uma árvore. Ele caiu como domínios. Muitos árvores derrubaram. Então Baloram pegou ele. Ele puliu ele. Ele puliu ele. Ele puliu. Ele puliu. Ele puliu ele. Ele puliu. Ele puliu ele. 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 Então ele puliu ele. 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 O corpo de ma culture. Juma ati amaranta sa-ma. Juma ati amaranta sa-ma. Juma ati amaranta sa-laca. Juma ati amaranta sa-ma-ma-ma. Um dia um demôn se desguiu como um garoto de um garoto. E o Khrushka e Parra fizeram dois equipamentos. Eles jogaram um jogo que quem vai ganhar o jogo vai ter que ser levado por os perigos dos perigos. Então esse demôn, o nome é Pralambasura. Ele representa duplificidade. Hypocrisia, cheia. Isso significa oposição de duplificidade. Isso significa oposição de duplificidade. Saranata e Vaishnavata. A principal qualidade do Vaishnavata é a sua simplicidade. Eles são os mesmos dentro e fora. Completamente honestos e direto. Então, Pralambasura, ele estava no Khrushka's side. E Sridham estava no Balarama. Então, Balarama's side won. Comanda Balarama победila. Então, Krishna tinha que levar a Sridham na piedade. E Balarama pegou Pralambasura. Mas ele não sabia. Ele pensava que era outro garoto. Ele pensava que era um garoto. Ele pensava que era um garoto. Então, Balarama estava na piedade de Pralambasura. E ele foi sentado por campos para matar Krishna. Mas ele pensava que eu deveria matar seu irmão primeiro. E depois eu vou matar ele. Então, todos os garoto estavam indo assim. Mas então, Pralambasura voltou para a terra. E os garoto jogou para o balarama. E os garoto jogou para o balarama. E os garoto jogou para o balarama. Mas ele pensava que era um garoto. E 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 depois ele pensava que a terra muda. Ele estava em quilômetros altos com brilhante cabelo e grandes cabelos e com corno face e com os olhos e o Balder se sentiu em cima do céu E o Balder se sentiu que ele se sentiu como uma espécie do céu e ele pensou, o que aconteceu? e Krishna estava rindo porque foi por Krishna's deseo Krishna sabia mas ele não queria que o Balder se sentiu porque ele pensou que seria uma boa surpresa para o Balder quando ele se tornou um grande corpo ele pensou que talvez ele seja divertido se ele não sabe sobre isso ele será um surpresa para ele quando o Balder se sentiu o Balder se sentiu quando o Balder se sentiu o Balder se sentiu entre Krishna e o Balder se sentiu 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 ele pensouَ e ele pensou ele pensou se sentiu e ele pensou que esses o accessed Então, aqueles que lembram a grandeza de Baladev que matou Pralambasuro, eles podem se libertar do dupliço. Você sabe, quando o Almasuro chegou ao Kamjavan, ele estava roubando todos os garotos e colocando eles na caixa, e ele estava sofracando eles na caixa sem água. Quando Cristo descobriu isso, ele começou a lutar com ele. E quando Cristo estava lutar com o Almasuro, toda a terra estava sofrida. Quando Cristo descobriu isso, ele começou a lutar com o Almasuro, e toda a terra estava sofrida. Então, quando você vai ao Kamjavan, ao lado da Vyomasura-Guv cave, se você vai ao lado da Vyomasura-Guv cave, tem outro pequeno templo com o peda de Vyomasura-Guv cave. Se você vai ao Kamjavan, na frente da Vyomasura-Guv cave, tem um pequeno templo, onde é o peda de Vyomasura-Guv cave. São Vitam-Ladini só aparecerá na plataforma de Sandini. Existência. 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 Então, nosso coração primeiro deve-carnar serstado. Então, como Baloram, com o seu lutar com o peda de Vyomasura-Guv cave, fez toda a terra com o peda de Vyomasura-Guv cave. Quando o discípulo toma o peda de Vyomasura-Guv cave, em seu coração, apenas o peda de Vyomasura-Guv cave, ele tem um templo que change de Vyomasura-Guv cave, e precisa de Saib-Guv cave. Assim o corpo a peda de Vyomasura-Guv cave, como Baloram com o peda de Vyomasura-Guv cave, então, Sainte-Vyomasura-Guv cave. e trazendo o seu coração e segurando o seu coração, então, com a влиção do Loto-Stov-Guru-Deva, o seu coração fica tranquilo e então Sandini-Shakti se desistiu e eles conseguem se manifestar o Lodini. Um dia, um fru-ra chegou a Vrindavan. Brahmaina Sadam Maturam Pranite e ele levou Krishna Balaram para Maturam. Ele levou Krishna e Balarama para Maturam. Na verdade, Krishna nunca teria concluído ir para Maturam. Mas ele foi persuadido. Ele não poderia ser persuadido por Aqrua alone, mas porque Balarama... Krishna sabe que Balarama é o pai Bosudeva e ele foi torturado em prisão por Kamsa Maharaja. Então Balarama disse que ele deveria ir. E Krishna concluiu. Senão Aqrua alone não poderia ser persuadido. Aqrua não poderia ser convidada para Maturam. Mas porque Krishna conheceu que Balarama é o pai de Maturam, e que ele está em casa. E Aqrua não poderia ser convidada para Maturam. E quando Maturam se convidada para Maturam, então isso convidou-se a Maturam para Maturam para Maturam. Aqrua não poderia ser convidada para Maturam para Maturam para Maturam. Então, depois de estar em Maturam e indo para Maturam, depois de Maturam para Maturam, um dia em Maturam, havia um lindo parque, com um grande parque. Quando todos os pessoas estavam corregando. O que é isso? O que é isso? Que é impressionante? Porque lá na parte dos parques estão em Hituram. As duas versões gigantes são 2. Eles chamaram, Krishna, Krishna, por favor, come and see. Então Krishna veio lá para o parque, olhou e olhou e viu um grande garoto, grande garoto. E atrás dele uma garota garoto. Krishna veio lá para o parque e viu um grande garoto, e ali está a garoto garoto. Krishna disse, quem você? E aí aquele grande garoto com um somente de somente de gelas. Ele disse, meu nome é Kukudvi Maharaj. Kukudvi Maharaj. Kukudvi Maharaj was a king from Satyuga. You know, in Satyuga they are very big and in each yuga everyone gets smaller and smaller. So, in Satyuga, Kukudvi had a daughter named Revati. And when it came to her age, when she was of marriageable age, he was thinking of an appropriate suitor for her, his daughter. So, he made a short list of all the very handsome and qualified eligible princes. But he couldn't pick which one. So, he said, I need the advice of Lord Brahma. So, then Kukudvi, with his daughter, he went to Brahma Lok. So, he wanted to ask his question, but when he arrived, Lord Brahma was watching a musical performance. So, Brahma was watching a musical performance for about 20 minutes. Then afterwards, he said, yes, how can I help you? And then, when everything finished, Brahma said, how can I help you? Kukudvi Maharaj said, well, I have these lists of princes. Can you just check and select a suitable one to marry my daughter? Brahma, please help me. Brahma, please help me. I can't decide who one of these candidates will be the best wife for my daughter. Please help me with advice. Brahma, please help me. Brahma laughed. This list is not good. This list is not good. Why? All of these princes and their sons and grandsons and great-great-grandsons and great-great-great-grandsons have all been dead for thousands of years. Because one day in Brahma Lok is a thousand yugas here. I'm sorry, a thousand cycles of four years. So while Brahma was listening to the music for a few minutes, on earth, thousands of years have passed, and everyone on the list and all their descendants have been dead for them. It was funny for Brahma, because time is different on Brahma Lok and on earth. For this time, when there were 20 minutes of music, there were thousands of years, and there were no one of these princes and their dynasties were alive. So then the king no need for this list anymore. And he said to Brahma, he said, what should I do? Brahma said, don't worry. By the time you get back to earth, it won't be satyuga anymore, but rather it will be ashtubhik Sachatur yuga Dwarpa Roshesh. You'll arrive at the end of the Dwarpa Yuga of the 28th millennium of Vaiva Suttamanu. And at that time, Bhagavan himself, Balarama Prabhu, will be there, and he is exactly the right suitable husband for your daughter Revati. So then Kukudmi might say, but we are from satyuga. So we are so big. And this is the end of Dwarpa Yuga. So then Balarama will be small, and my daughter will be so big. So there will not be a suitable match. I don't think this will be a good pair. Brahma said, don't you understand? Balarama is the brother of that person, who, when there was a hunchbacked girl named Kumbja, she was like this, and Krishna also made her perfect. So she is going to marry his brother. So don't worry, he will reconcile everything. And Brahma said, you don't worry, you don't understand. Balarama is the brother of the Krishna, who took the neck of Gharbunju Gugju, and pulled her, and made her beautiful face with her. So don't worry about these details. So then Kukudmi might say, so we have come here for my daughter to marry your brother Balarama. And Kukudmi might say, so we have come here for my daughter to marry your brother Balarama. So then, Krishna was thinking to himself, I did not marry anyone in Mathura or Dwaraka. Because they are all Kshatriyas. And I am a Goppa. But Balarama, my brother, he is the son of Vasudeva and Rohini, so really he is a Kshatriya. So I think this is a good opportunity. So then, Krishna went to Balarama and talked to him, and Balarama agreed, alright, I will get married. So then, they gave a room in the palace to Revati. And while she was sleeping in the middle of the night, Balarama came there with the plow, and resized her. He put the plow on her shoulder, put on the feet like this, and resized her and made her the right size. And you know what you have for mouse, and you resized it. And when she woke up, she was exactly the right height to marry Balarama. So, Balarama has also killed a demon named Vivida. Also, Balarama killed a demon named Vivida. Drivida was a guerrilla. And actually, Drivida and Mayinda are two associates of Lord Ramachandra. He was the minister, chief minister of Sugriv. So, when you do Pudju of Lord Ramachandra, among his Avran, among his associates, you have to do mantras and do Pudju to Mayinda and Drivda. But just as the Supreme Lord arranged a special pastime where Jai and Vijay, the residents of Vivida, would come to this world and become demons. So, in the same way, the eternal associate Vivida, by the arrangement of the Supreme Lord, became a demon to give a teaching to us. What is that teaching? During Ram Lila, Drivida was very respectful to Lord Ram, but he disrespected Lakshmana. So, because he disrespected Lakshmana, as a reaction, he ended up in Asatsanga and he had the association of Narakasur. By Asatsanga, his mood changed and became a demon. So, this is to teach us a lesson. Lakshmana Lakshmana is Guru Tattwa. Lakshmana is Guru Tattwa. It is also one form of Balarama. So, if one will disrespect Guru Dev, the reaction is that one falls into Asatsanga. That's why we honor from the core of our heart that we vote to who is chanting the holy name, even Kodisha Arikari, if he is free from two falls, Asatsanga, that means Mayabari Sangha and Sri Sangha. The fault of Asatsanga in the form of Mayabari Sangha and Sri Sangha. Because, if a devotee coming to the shelter of Guru Dev, ends up going in Asatsanga, it means that he has made some offense to Guru Dev. So, this is the teaching of this Lila of Divida. Balaram was enjoying on the Raivata mountain. Raivata mountain. He was drinking honey wine. And then this demon Raivata came. He had been terrorizing the whole world. Kidnapping people, destroying sacrifices. And when he heard Balaram enjoying beautiful pastimes with Raivati and Baruni and other maidens, then he came there and he revealed his posterior to the ladies. Balaram saw this rude person. And he picked up a big rock and he threw it at Divida. But Divida is a monkey, he is very fast and he moved out of the way. And then he stole Balaram's wine pot. Then Balaram became really angry. And there was a huge fight. And Divida was uprooting trees and smashing them on Balaram. Balaram smashed him on the head with his club and blood was coming from the head of Divida. Then Divida was throwing boulders at Balaram and he was breaking them to pieces. And in the end Balaram struck Divida on the collarbone and broke his collarbone and he died. So the teaching here is be careful. Don't make offense to Gurudev otherwise you'll find yourself in Taipo Lina. material association. Once you know there was a disciple of Vyasadeva and he was empowered by Vyasadeva to speak the Puranas. His name was Loma Harshan Sutta. He was in Naidi Sharanya speaking to thousands of rishis. Roma Harshan Sutta and there was a huge audience of the rishis in Taipo Lina. At that time Balaram who was on Tirtha Yatra pilgrimage he came there and all the rishis stood up to respect him but Loma Harshan Sutta was sitting on the Vyasadeva and he was thinking like I am on the Vyasadeva so all should respect me not that I should respect them. I am the speaker of Harikata I know all the Puranas so I don't need to step up. This is a warning to all of those of you who are speakers of Harikata The speaker of Harikata should be humble He should not be proud thinking I am better than the audience if a devotee they don't speak Harikata so much but they have a taste in chanting Harina they have a taste in serving Takuji they have a taste in cooking in the kitchen they have a taste in Guru Seva then they can be very advanced even though they are not speaking so much so those who are the speakers of those who are preachers and thinking I am a speaker of Harikata but they think they are better than the other devotees who are not so eloquent then they are not speaking Harikata they are only glorifying themselves not Kushi so the pseudo-propovedic and those who are talking about Harikata but with a limited relationship even with a secret from others but with a limited relationship to the audience thinking I am better 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 rather Balram will kill them just Balram will kill them just Balram will kill them so when everyone stood up but Rho Maharshan Suta did not respect Balram Balram took a blade of Kush grass and just poked him and he died with a blade of grass and he took a blade of Kush he took a blade of Kush and took a blade of Kush and he died and he died so then the priest said Aha! Alaas! 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 Now from whom will we hear the Purana Balram said oh do you want me to bring him back to life Balram you want me to bring him back to life then Rishi said oh my lord whatever you have done is perfect so we are not asking you to reverse it but please make some arrangements so we can hear Harikata so then Balram called the son of Loh Maharshan Suta he was a little boy and Balram put his sign on and said and blessed him may all Vedas, Puranas and all Shastra appear in your heart and Balram empowered him with a tenacious hearing capacity his ears became ferocious they wanted to devour so much Harikata he wanted to be like that be greedy to hear Harikata he wanted to be like that be greedy to hear Harikata so by that blessing the boy became known as Ugra Shrava you know Ugra means ferocious Ugra tenacious so now Ugra Shrava his ears were very very tenacious in hearing and later and later he was in the assembly of Prikshit Maharaj when Shukadeva Goswami was speaking he was in the assembly of Shukadeva and because he's Ugra Shrava he remembered everything that Shukadeva Goswami spoke and later he repeated that to Shukadeva and the rishis at Naimi Sharanya and so that boy when he grew up was known as Suta Goswami the speaker of Shri Matbhagatam and he said so this Parma Mangal my Krištavan my Murthy supremely auspicious sound incarnation of Krishna Shri Matbhagatam is coming to us how? by the blessings of Valadeva Balaram without Balaram we would have no Shri Matbhagatam Balaram the most blessed shastra came to us and became our heir because of the grace of Valarama and without his blessing we wouldn't have Srimatbhagatam Balaram 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 he had some partiality towards one of his martial arts com muitos club-fighting-studentes. Kata. Você vê o meu irmão Davane. Então... Balaram estava pensando. Minha irmã... Soubatra... Não deveria casar... Duryodã. Meu club-fighting-studentes. Então ele fez todos os acordos. Mas, na verdade, o resto da família não gostou. Também não falava com ele. Também o Dava Maraj, Devaki, Rohini, Akura, Udhava, Krishna himself. Todo mundo. Mas, Balaram era tão vigorous personaleza. Ninguém queria oposar ele. Ninguém tentou de tomar ele. Incluso com Subadre não queria com a Duryodã. Então, Kriçna, ele veio com o plano. Ele disse ao Arjuna... Você deve se desgazá-se como sanyasi e apenas se deve... Eu vou fazer um bajan couture para você, e você deve se tener bajan na bajan couture, apenas fora da cidade de Duca. Quando minha sessã Subhavara comes para dar pra não pra não ir 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 pra ela. E quando a minha sestra vem depois na Darshan, para te dar pra nama, você poderá herar. Tem diferentes tipos de casamento, como Gandhara Viva, que se chama Rakshasa Viva. O princ, se quiser se casar, ele simplesmente desiste a mulher. O princ, se quiser se casar, o que é que se casar, o que é que se casar? Para Kshatriya, isso é permitido. Isso é parte da glória e da filha. Então, Krishna, ele disse alguém, Oh, o grande Sanyasi veio e estávamos apenas fora. E todo mundo que dá pra nama e recebeu a glória, todos os seus desejos devem ser fechado. Então ele disse isso a alguém em Dvarka. Ele disse alguém que se casar, como uma rua se casar em todos os lugares. Então, Krishna disse uma pessoa em Dvarka, ele disse para um um lugar líquido. E ele disse um lugar líquido, ou não se casar em Kshatriya. E depois eles disseram diferente, que se casar em Dvarka. E depois ele disse que depois, que vem, por essas pessoas te casar em Dvarka. E esse dia, como pessoas se casam em Dvarka, eles fizeram uns rumores através de alguém que tem alguém e eles pretendem que eles não estão a causa disso. E aí, por несколько dias, o Senhor estava com o seu alimento, e ouviu que os paisem já disseram para o meu coração. O Senhor, você ouviu sobre esse mistico-sanyasi, que veio ao Dvára, ele se acolha a todos os desejos, e o Senhor falou, sim, realmente, como interessante para ele chegar. E assim действam os carregos. Quem quer alguém queira, quer alguém queira, ou 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 alguém queira. E todos os outros, e todos pensam que, o Senhor sabe, todos os confirmaram. Cristo disse que é uma ótima oportunidade para o Sado Sangha. Oh, meu querido, senhora, por que você não vai visitar o Sado Sangha? Subhadra disse que eu não quero morrer a Duryodhana. Mas eu realmente gosto de Arjuna. Talvez se eu pudesse conseguir o glória desse Sanyasi, talvez eu possa ser reconhecido. Então ela se vestiu todo em red, com todos os seus ornamentos. Essa é o que uma senhora se vestia no dia de casamento. Então ela chegou lá com alguns dos familiares. e com o Kriçhna Balaram ninguém conheceu Arjuna por Kriçhna's desejo Joga Maya fulfills all the wishes do Kriçhna mesmo que Putina era um demon quando ela veio para Brasca Mãe Yashoda disse no, ela é um grande devotee ela deveria servir Kriçhna e quando ela veio para Brasca Mãe Yashoda disse que ela é uma lakshmideika é uma predação ela veio para o meu filho mesmo que todo mundo conhece Arjuna eles não reconheceram esse sonho mas o que todo mundo conhece Arjuna mas o que todo mundo conhece Arjuna não conheceu o sonho Subhadra veio e entregou para dar um presente para dar um presente Subhadra subhadra подарou-lhe всякие подарки pranami dala mas o que Arjuna jumped up e took her by the hands e Kriçhna kept one chariot nearby e ele took her e put her on the chariot e gave her the reins of the chariot e você drive e ele took up his weapons e turned around so that when she is driving away Arjuna will be facing backwards ready to fight off anyone who will try to stop him e ele pegou-lhe e ele pegou-lhe e ele pegou-lhe e ele pegou-lhe as heróis e ele pegou-lhe de Yesus the whole dynasty the whole army we have to stop him viz rot suda viz armii suda he is kidnapping my sister e ele pegou-lhe te Kriçhna e ele pegou-lhe e ele pegou-lhe Kriçhna e ele pegou-lhe Você até me ajudou, me ajudando contra o relativo. Oh, sobre o Samba? Quando o Samba foi para matar a doutora Duryodhana Lakhshmana, você nunca objecionou? Você também lutou? Então essa é a nossa tradição. Então não se preocupe, Balaram. E de qualquer forma, você disse que Arjun está roubando a nossa sessão, mas olha quem está roubando. Para mim parece que Subatra está roubando a Arjun. E de qualquer forma, olha. Olha, ela já deu a heart para ele agora, então se você matou ele, ela vai ser uma vizinha e chorar toda a vida. Você quer isso? E então Balaram falou. Ah, Balaram falou, não é. E ele falou que toda a família, todos estão felizes. Por que você não me disseram? Ele disse que eles me disseram antes, que eles me disseram antes, que eles me disseram antes. Eles todos queriam isso. Então, isso é chamado Má-dúria-lila. Isso é chamado Má-dúria-lila. Eles me disseram antes, mas eles me disseram antes. Isso é normal. Quando a família os amigos me disseram, falam, ou se disseram antes. Isso é claro. Então, mesmo desde a vista de Tatva, ou de Aishwarya, Krishna é Balaram, e Balaram é Balaram, e até mesmo, Krishna é Balaram. Mas, desde a vista de Narva-lila e Maduriga-lila, eles são dois irmãos e às vezes eles me disseram antes. Mas, às vezes, eles me disseram antes da lina. Essa é a saudade da lina. E Balaram também é Balaram. E Balaram é Krishna. Mas, às vezes, eles me disseram antes da lina. Mas, às vezes, eles me disseram antes da lina. Isso não foi a única vez que eles me disseram. E até a final da batalha da Kurukshetra, depois, Balaram, que não participou na batalha da Kurukshetra, ele me disseram antes da lina. E Balaram, que não participou na batalha da Kurukshetra, ele me disseram antes da lina. E, por isso, Balaram, que não participou na batalha da Kurukshetra. E, na verdade, Balaram e Duriodan, eles foram dois seus clubes, lutando com a batalha da Kurukshetra. Eles ambos aprenderam clubes de Balaram. E o que foi tão estranho para ele, que ambos eram os seus clubes, e Bimsen e Duriodan, ele me ensinou a batalha da Kurukshetra. Então, Bimsen era mais forte, mas Duriodan era mais habilidade. Então, ele me ensinou a batalha da Kurukshetra. E por muitos dias eles estavam lutando, mas não havia ganhado. Então, Bimsen era mais forte, mas Duriodan era mais apto na batalha da Kurukshetra. E ele me ensinou a Bimsen e ele me ensinou a Bimsen. E ele me ensinou a Bimsen e ele me ensinou a batalha da Kurukshetra. Porque todo o corpo Duriodan era tão difícil como um fogo. Ele era invencível, ele não podia ser rompido. Porque do glândamento de Gandhari. Mas quando Gandhari glândou a ele, Krishna tripped ele a usar uma gamxa. E ela não viu suas tias. Então, o único lugar da Kurukshetra foi sua vida. Então... Então... Em lutando contra as regras, ele era contra as regras, de atribuir debaixo da Kurukshetra. Então, Duriodan não pensava que seria um problema. Mas Krishna indicou a Bimsen. Mas Krishna te ensinou a Bimsen de deduzir ele. E o poder depedir o평. A corpo de dorara do pericete. E o poder de soja. O poder de pericete. O poder de manguense. E ele nos enriquece. E ele entrou a batalha da Duryodana. E o poder de pericete. O poder de invencível, E ele tuve contra o pericete. Ele se alabora. Ele é contra o pericete. Ele dizum a dara. O poder de derrata. Cristo disse, calma, meu querido irmão. Você já chegou agora para protestar essa injustiça. Mas onde você estava, quando Duryod and tried to burn Bhima e sua mãe e todos os seus irmãos vivos na casa de Lakh? Quando você protestou? Quando Duryod and gave poison cake to be insane, você protestou? Não tinha injustiça? E quando Abimanyu entrou no chakru-viu-ha dos Kauravas e estava envolvido por Duryod and Drona, Dusasana, e Shakuni e Kaurna e tantos guerreres contra a rules de Dharma, eles todos atrasaram ele na vez e mataram Abimanyu. Você protestou pela injustiça? Toda essa injustiça foi feita por Duryod and Duryod and Duryod. Balaram se sentiu mal. Ele disse assim, por que você está protestando? Balaram se sentiu mal. Então, isso é Madruga Lila. Naravat, humanidade, pastas. Eles são dois Balaram, mas eles esquecem e gostam de um amoroso relacionamento. Quando Balaram estava em Dvarka, ele disse a Cristo muitas vezes, vá visitar os Bajibas. Por que você se esqueceu sobre eles? Então Balaram decidiu, eu vou ir mesmo. E Balaram foi para Brindavan, para consolar Nanda e Yashoda, e ele também se encontrou com os Bajibas. Ele também se encontrou com os Bajibas. Ele também se encontrou com os Bajibas. E falou muito bonito sobre o Bajibas sobre o Bajibas. Ele estava dançando e cantando com eles. Ele também se lembrou com os Bajibas. Ele também se lembrou com os Bajibas. Ele se lembrou com os Bajibas. Mas depois, no próximo momento, ele estava se lembrou com os Bajibas. Ele disse que ele queria morrer. Ele estava tentando viver sem a Crição. Ele todos se sentiu, e eles se sentiu, e eles se sentiu em direção de Mátura. E pediu a Crição, que você não se volta a Crição. E vendo Balaram separação, Balaram também se tornou em deep separação de Crição. E ele estava tão profundo em separação de Crição, e percebeu que Balaram, que é branco, ele se tornou com os Bajibas. E é por isso que, se você irá para o Bajibas do Bajibas do Bajibas, tem o Bajibas do Bajibas, mas ele é branco. Então, Balaram falou, Oh, Crição, por favor, venha, por favor, venha, por favor, venha. Por favor, venha para Vrindavan. E então, Crição apareceu. E então, Crição apareceu. Em centenas de formas. E entreguindo a mão de cada Gopi letra em uma maravilhosa cunha. Então, o significado é que quando o discípulo está sentindo ansiedade de separação de Crição, então. Agora, Guru Death. Depois ele foi prazer a Crição. E depois a Crição vai dar Daraça a esses discípulos. e a se a prasada, a bhagavata prasada, e a se a prasada, naga-tipu-dopi, daem-stu-vamu-stasya, e a se s-tri-san-nam, vand-dei-grossi-i-chara-nara-vinda. E o uroque, o o doutor, o doutor, o doutor, o doutor, o que quando Shri Guru увидit действительно серьезные отношения ученика к Bajani, e a Inner это zoe ca juścią sobre Come and us, en une simple resolute, o doutor Krišnu morel is virtually his school. In this way, Balaram pacifico one el separatioce Krishna's gopi però a place rambagarda in the naолько sud Brasmandala esbal effects father RasaLila with his own gopi, Assim como Balaram ajudou Braja Gopi, Krishna se encontrou com o seu querido Krishna, ele despediu ele, ele despediu ele. Mas na Râm Gati, Balaram, com os seus Gopi, ele levou Rassalilu lá. O sentido é que, antes de Shankar Chouda chegou a Braja, Krishna e Balaram, os jovens e jovens, os jovens, os jovens, eram todos juntos. E naquela época nós discutimos em Moscou, em Shukulovu, ele despediu ele. Mas naquela época, nós falamos, apenas quando Shankar Chouda chegou. Então alguns dos Gopis, que jogavam a Balaram, olhando para Balaram. Eles tinham amor por Balaram, mas nunca tinham oportunidade de conversar com ele durante a sua Braindavan Lila. E existem outros Gopis, que, quando Balaram estava em Braindavan, eram muito jovens para Balaram. mas quando Balaram estava em casa, eles se tornaram mais matura. Então, quando ele voltou, Balaram fez Rassalilu com seus Gopis, que eram de duas grupos. aqueles que atravessem ao Gopis e aqueles que eram tão jovens para Madari Alila durante seu tempo em Braindavan. E quando ele voltou ao Gopis, ele criou sua Rassalilu com seus Gopis. Então, Balaram, ele estava dançando com seus Gopis, e a goddess Varuni apareceu da árvore, e ele estava bebendo Varuni wine, e ele estava intoxicado e gostou. Depois de dançar por algum tempo, ele viu que há muito ansiedade nas faces de seus Gopis. Então, ele pensava que seria muito bom se fazermos um Jalubihá jogando no water of Djibuna. Mas Djibuna era um pouco de distância longe. Então, ele chamou, Ei, Kalindi, vim aqui! Para dizer que o river vim aqui. Eu não quero que eles vim aqui, que o river vim aqui. Ele falou, que ela vim aqui. Isso mostrava que Balaram está no mood de Dhir Lalit Nayak. Isso significa ... 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 e ele surgiu em sua mão e ele colocou na terra de Jumuna e ele levou a Jumuna para o lugar onde seus companheiros estavam chegando ele disse, oh Kalindi, eu vou cortar você agora eu vou cortar você agora eu vou cortar você agora eu vou cortar você então a goddess de Jumuna apareceu antes de Balarama e ofereceu a praia então você deve saber que essa goddess não é Jumuna Devi que nós lemos Lampunatu Sarvada Vendabandinandani Jindanandabano Sadanandasuno isso não é como Jumuna que nós lemos essa é a goddess Kalindi essa é a goddess Kalindi em Dvarka, Krishna tem uma dona chamada Kalindi Shakti mesmo que ela não é ela mas uma praiação de essa Kalindi vem aqui porque para Balarama para que ela se tornassem com Cristo querido para Balarama se tornassem para Balarama se tornassem com Cristo e Jumuna porque se tornassem se tornassem para Balarama se tornassem se tornassem para Balarama se tornassem para Balarama não faze não faze-lil não faze-lil não tem que Krishna se tornassem e Balarama não tem em Bharaja não tem essa lila não levou enquanto Balarama estava em Bharaja é parte de Dvarka-lila essa lila é parte de Dvarka-lila pois ela já se tornassem vrindavan mas porque ele não é diferente do Bhagavan ele também pode ter Rasa-lila mas Krishna Rasa-lila é Kevalamadurya-mai pure sweetness e Balarama Rasa-lila é Aishwarya-mai opulence então não tem comparação na razão e e o pularam a Raja Balarama não tem um bravo. Balarama tem um bravo. Balarama tem um bravo. Balarama não tem armas em bravo. Eles são as pessoas. Então, como Balarama em bravo usa chakras, Balarama em bravo, em bravo, não usa bravo. Então, quando Balarama se manifestar em Rasa Lila, ele é o Balarama opulente Lila. Ele é uma espécie de Lila como Rasa Lila. Então, esse dia, Balarama, é extremamente auspício. Ele é também chamado Raksha Bandana. Raksha Bandana é um dia, é uma tradição em Índia, onde as irmãs vão para seus irmãs e tiverem um bravo, que é como um braço, feito de roupas e ornamentos, na mão de irmãs. e pediu, ou por favor, sempre protege me. Porque Raksha significa proteção. Raksha significa proteção. Essa é a tradição em Índia. Esse dia, as irmãs, vão para seus irmãos e irmãs. E na sua irmãs, a sua irmãs, e na sua irmãs e irmãs, eles fazem uma lenta, como um braço, como um braço, que ela faz o que ele faz o seu braço. Então, esse braço também chama Ananta. Porque é a proteção da Baldera Ananta. Ou pode significar a proteção da Gurudeva. Então, essa tradição de tiverem os braços, a proteção é muito, muito antiga. A tradição é muito antiga. É muito antiga. A tradição de tiverem os braços. 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 Eu sou um braço. E um braço é satisfeiado. Muito self-satisfeiado. Ele não dê nada. A tradição de tiverem os braços. 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 E por dois, ele já colocou a minha mão. A tradição de tiverem os braços. 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 Porque a definição de tiverem os braços. A tradição de tiverem os braços. A tradição de tiverem os braços. E Deus milio-peis você com um cablico-batei. E ele me deu de mais de Victoryиж. A tradição de tiverem os braços. Eleられ shoes. Então, dali- upfronts muito. acertar todas essas provocações do Senhor. Então quando Cristo provoca você por ter problemas em sua vida e você tolerar e continuar a glorificar Ele então isso binds His heart. E Ele dá-se a esse devotee sobre isso e se derrubar o reba-pubbi e para que você se derrubar, e o tempo de você do que você tem a morte. Então, Senhor Amandei disse a Balea Imharaj em Sutal, eu estou feliz com você, eu vou dar o seu benedicção, o que você quer. E depois de tudo isso, Vamandev disse a Balei Maharaja, você gostou de me agradecer, eu gostei de me agradecer, por favor, por favor, stay na porta do meu palácio, como meu português, e me protege. E então, oh, agora o Senhor Vamandev foi abençado por Balei Maharaja, porque agora ele tem que ficar com ele, dia e noite, na porta do seu português. E aí, na verdade, há muitas portas, e qualquer porto que ele saiu, Vamandev sempre vai lá. Então, no mesmo tempo, Lachmidevi e Vajcunta perguntaram, onde meu pai? Porque o pai foi abençado por o amor de Balei Maharaja, porque agora o pai é abençado por Balei Maharaja. Então, ela fez uma investigação, fez um plano de fazer o seu pai de volta. Ela se desguiu como uma velha brasileira, porque Balei Maharaja é famosa, ele sempre dá donações aos Balei Maharaja. Então, na época, Balei Maharaja estava dando para a honra, ela veio lá. Balei Maharaja disse, oh, Balei, o que você quer? Eu vou dar o que você quer. Ela disse, sim, mas eu quero te perguntar algo, mas você tem que te pedir para mim três vezes. Eu tenho que te pedir para a honra, mas eu quero te pedir para a honra, que você me dê o que eu quero. Balei Maharaja foi abençado. Eu ouvi isso antes de ter uma olhada. Então, essa forma de Lachmidevi pegou uma raquinha e pegou a mão de Balei Maharaja. Ela disse, por favor, me dê o seu domenio. Ela disse, por favor, me dê o seu domenio. Ele disse, oh, isso é Lachmidevi. Ele disse, que você é Lachmidevi. Então, Senhor Ramadevi se expandiu. Ele disse, em um formio, ele voltou para Balei com Lachmidevi, e em outra forma, ele deixou uma ordem. Então, por cordio Balei Maharaja, que significa tomar o abrigo da pura divocidade que control Krishna em seu coração então podemos atingir Krishna então em Bhabhishotra Parana há mantra para tivar o abrigo há mantra para tivar o abrigo da navendro mahabhala tenatvam abhibadnami rakshamachalamachala it means oh just as Balik Maharaj was bound with a rakhi so in the same way I am binding you please protect me be very firm in your vow to protect me so on this day the sisters go and they tie the rakhi to their brothers or the ladies go and tie on the arm of the king for protection or the disciples go and tie a rakhi on the arm of Gurudev that he will always protect us so we always used to on the last day on the last day of Julemiyatrka and tie a rakhi on Gurudev so there is a very special custom in Vraja to this day which is observed that was observed in the time of Krishna young girls they live with their parents and they are very sheltered very protected and then when they come to marriageable age they have to leave the parents home and go and live with a new family that they don't know and their hearts are very tender and they feel so much separation from their mother's house from their parental home Vedic culture is very very nice so she knows that she doesn't have to wait so long because after being married when the Shravan Puneva comes it's a tradition that her brother will come from the father and mother's house and pick her up from her in-laws and bring her back and she'll spend a month with her family during the rainy season so that season everything is dry in the summer and then when the rainy season comes everything becomes green so it's called Hariali Teach Hariali means everything becomes green so the brother will go and bring his sister back to her home and she's so happy because in her village all her friends that she grew up with since childhood she will meet with them and they'll play together especially for Radharani being in Yavad she's always under the suspicious eyes of Jotila and Kutila and Abhimanyu so it's a very tense atmosphere but if she can go back to Varsana then in Varsana then her parents they love her so much they have no suspicion at all and it's easy for her to go out and play with Christians so Svila Raghunathas Goswami brought us to describe a beautiful pastime on this day Svila Raghunathas Goswami писал сладкую лилу которая произошла в этот день vand matches T proven to happen So look at the same the other soul don't forget you don't forget you don't forget if the Takesong you don't forget how you are some o significado é o seguinte, é o dia do dia do dia, todos os irmãos de diferentes gopis de Yabat vieram para a cidade e levam suas irmãs de volta para a cidade. E Rádica está no chão de sua casa e ela está olhando, quando o meu irmão vem, quando o meu irmão vem? E Rádica está no need for you to go there, there are many important things you have to do here, why do you have to go there? E Rádica está em grande ansiedade. E Rádica está em grande ansiedade, finalmente, after waiting a long, long time and thinking that Shridam wasn't coming, then Shridam, riding on a horse, came there, with some servants bringing a bullet cord. And Goyutam, that means with 10,000 cows. E Rádica está em grande ansiedade, e ele aproximou Jatila, Oh, most respectable lady, I have come to collect my sister, and also give you these 10,000 cows. So, Shridam, now Tripunan Prddhosa, in order to satisfy this miserly old lady, Kutila, he gave the cows, then Goyutila said, here she said, give the cows, I didn't know if you come and take these cows, yes Rádica you can go. E para comprar uma esposa mulher, ele trouxe todos os coros. E quando ela ouviu sobre coros, ela disse, Rádica, procurá-se, por favor. Não deixe-me esperar. Abimaneu, procurá-se, por favor. Então, o Srida, ele chegou na sua carreira. O Srida, o Srida, por que você veio tão tarde? Eu fiquei com muita ansiedade. E então, o Srida, o Srida, por que você está me torturando? E então, o Srida, ele chegou na sua carreira com a sua carreira. Ele chegou na sua carreira, com a carreira. Então, esse é o nosso Abilas. Nós também queremos chegar na carreira. E ir ao caminho da carreira, de Yava até Karsana. E ir à Karsana. E ir ao caminho da carreira. E ir ao caminho da carreira. E ir ao caminho da carreira. E quando ela chegou na carreira, E ela chegou na carreira, E ir ao caminho da carreira. E ela chegou na carreira. E Radica é amigável. E o Kirti Naliya e o Grishubanam Rai também é grávando. E Radica dizia, oh mamá, mamá, não se preocupe de mim. E Radica dizia, mamá, mamá, não se preocupe de mim. O Kirti Naliya e o Grishubanam Rai. E Radica dizia, hot and cold tears. Hot tears are tears of joy. Sorry, hot tears are tears of sorrow. And cold tears are tears of joy. And cold tears are tears of joy. So hot tears are coming from the eyes of Radica. Alas, alhas. My childhood is over. And these days will never come back. Now I have to live with that dysfunctional family in Yama. For the rest of my life. And at the same time, she has cold tears of joy. Oh, I have come back to my mother and father. Back to my Varsana. To my childhood village. And to meet with all of my friends. So Ravodata says, What shall I have to come? When will that day come? When I will get down off the bullet cards. And see Radica being very lovingly caressed. by your mother and father. And crying hard and cold tears simultaneously. When will that day come? When will that day come? So now Radica is in Varsana. And. Ravodata says, Ravodata says, Ravodata says, Ravodata says, Black rain clouds are in the sky. The bradi globally sang in chimp. The bradi gopi sing in Malharad. And Malharad makes the clouds burst, but not with heavy rain. With fine droplets of smoke, É muito bonito. E nessa atmosfera cool, refrescante atmosfera, os gopis vão para a terra. Tem vários árvores como Krishna e Kadamba, o complexo Radhika. Mas se você quiser ter uma jula, você precisa fazer uma jula na Kadamba, porque ela é mais forte. Então, Krishna já está esperando na jula. E Raja Gopi está perguntando Radhika, por favor, deixe sua mente, não se estuda, venha e se encontre com ele. E eles levam Radhika para a jula na jula com Krishna. Eles cantam maravilhosos em Malharag. Eles vestem muito fina silk clothes. E quando as flores de chuva de chuva de chuva, toucham a silk clothes, eles se tornem um pouco transparente e a beleza está peeping. E quando as flores de chuva de chuva de chuva, eles se tornem mais prontos. E toda a beleza de chuva de chuva é evidente. Mesmo que Madhya Eshoda coletou todas as vestes de chuva em Vraja, se juntou e não conseguiu encontrar Krishna. Só a beleza de Gopi está peando. Isso binds o coração da Madhya. Mesmo que Madhya Eshoda coletou todas as vestes de chuva em Vraja, ela não conseguiu encontrar Krishna. Mas, em vista da Gopi, a Gopi está sendo em Vraja musical instrumentos, eles puxam a sumprida. Gopi tos, dançam. Eles rascavam as viva. Algumas Radha Krishna se senta lado por lado. Algumas Radha Krishna se senta na sumprida e se enfrentam se um. E as vezes Radha Krishna se senta na sumprida e se enfrenta as viva. E as vezes Radha Krishna se senta na sumprida e se enfrenta as viva. E a Krishna se senta ao lado da sumprida e até o lado. E na sumprida, que é como a sumprida, e Raja Rana, os brancos e pangos e garlandes estão indo todos os lugares, entangente. E quando ela estiver subindo este lado, ela se cairá com água como um paráxu. Então, para proteger a sua honestidade, ela tem que deixar de sair das roupas da espalda e segurar a sua espalda. Mas então ela tenta tirar a espalda, mas ela tem que deixar de sair das roupas da espalda e segurar a sua espalda. Então, Radhika estava abraçando Krishna, Krishna estava muito feliz, é por isso que ele estava fazendo as roupas da espalda. Então, em esta forma, maravilhoso Jula e Lila, eles passam a espalda. Então, nós estamos muito honrados hoje, para celebrar todos esses festivais. Porque nós podemos celebrar todos esses festivais. Baladev Purnim, Shravan Purnim, Jula Nyatra, Raksha Bandha. Acha Kiananda Ki, Jula! Dule Vindav Gyalar Ki, Jula! Dule Sai Vahari Ki, Jai Jai Sri Rade! Calaqui Bapecha! Oi! Dule Cha Vahari, Papi Bapecha! Dule Sai Vahari-Salte